Você escreveu um livro sobre a tragédia em 2018, Nada de Justiça. Em 2023, minissérie, Nada de Justiça. Dez anos da tragédia, Nada de Justiça. O que é que fica em você? Fica a necessidade urgente da gente continuar contando essa história, porque esquecer é negar a história. E o nosso papel, enquanto narradores, é de fazer lembrar. Exatamente, a gente só vai conseguir alcançar o caminho da justiça quando a gente constrói a memória coletiva do Brasil. Então, eu acho que essa minissérie tem esse papel fundamental de fazer lembrar, de tirar a gente da nossa zona de conforto, para que a gente possa refletir sobre a cultura da impunidade que nos fez chegar até aqui, para que a gente possa refletir sobre a necessidade da prevenção e para que a gente possa pensar coletivamente de que maneira a gente pode mudar o futuro para que não se repita. Eu acho que a gente fez um trabalho onde todo mundo estava muito empenhado e muito comprometido denunciar esse descaso, denunciar essa história de como é que a gente está agora, dez anos depois, ainda sem a justiça ter sido feita, ainda sem os responsáveis terem sido condenados e apontados. O ator sempre faz isso. A nossa profissão é se colocar no lugar do outro. Mas, nesse caso específico, como tinha essa sombra da responsabilidade de estar representando pessoas que realmente existiram, isso criou na gente uma coisa boa, no fim, quer dizer, uma preocupação em ser muito honesto com toda essa história. Acho que desde o casting a gente tinha esse momento de entender que seria um trabalho com muito cuidado, com muito respeito, muito carinho, porque se há muito respeito, se há muito cuidado, isso extrapola no afeto, no carinho. Eu acho que, de alguma maneira, isso nos salvou a todos também. Assim como esses pais, acho que buscaram essa luta também para sobreviver a essa dor profunda, eu acho que nós como atores também, quer dizer, a gente tinha essa vivência terrível para representar, mas a gente tinha também a vivência da transformação que essas pessoas passaram, do luto à luta, né? E aí é um respeito macro, né? A essas vidas, a essa tragédia que aconteceu, mas é um respeito também que extrapola para o micro, né? Para os detalhes, assim. Paula, todo dia, mesma noite, a sua estreia como atriz, tem duas questões aqui. Primeiro, começar, né, no cinema, nas telinhas, e depois começar num título tão importante e tão desafiador. Desde o início, eu queria muito fazer parte do elenco, eu queria muito contar essa história, eu achei muito importante toda a mensagem, todo o papel social que a série faz. Eu sabia que seria um super desafio, e por isso mesmo, eu acho que a gente fez uma imersão muito grande. Então, eu estudei bastante, a gente fez uma super preparação, a gente teve muita troca, né? Nosso grupo ficou muito unido, então a gente conversou muito, estudou muito, assistiu muito o julgamento, e foi muito marcante para mim. Foram meses emocionantes mesmo, fazendo algo que eu nunca tinha feito, mas eu sempre estava ali lembrando do principal, que era contar essas histórias da melhor forma, eu queria contar essa história da forma que ela merece ser contada, para que não seja esquecido mesmo, para que algo assim nunca mais aconteça, né? Oi, filho. Como assim incêndio? Como é que foi adaptar um livro da Dani, que já existia, as escolhas dos personagens, né? Porque são 242 vítimas, são as famílias daquelas vítimas, são as sobreviventes, enfim, todo mundo que participou daquela noite, mas vocês, claro, numa minissérie de cinco episódios, só podem escolher algumas histórias. Como é que foi a escolha? Como é que ela foi dada? E a minha primeira reação foi, bom, isso aqui é uma história que precisa ser contada, né? As pessoas precisam conhecer no Brasil, fora do Brasil, precisam saber o que aconteceu. Segunda coisa era, bom, como contar essa história, né? Porque realmente é isso, são tantas pessoas que passaram por isso e a gente não queria fazer um livro sobre o sofrimento, né? Quando eu vi a história dos quatro pais que foram processados pelo Ministério Público, que é isso, eu vi, assim, foi uma sensação de como que isso pode acontecer. Ficou mais óbvio qual era o recorte que eu queria fazer, que era uma busca por justiça, né? E essas histórias representando todas as outras. Então, era importante mostrar que são indivíduos, não é uma estatística, não são 242, é a Mari, é o Guilherme, é o Marco, é o Filipinho. E essas histórias representam, essas, é, é todo, aí sim, porque você vê na individualidade, você vê a coletividade. Não é só quem morreu que passou pelo trauma. A própria série vem e diz assim, estão todos no hospital, estão todos fazendo tratamento psiquiátrico. Então, se você multiplicar isso, um núcleo como o IBGE faz aí de três, média, três pessoas por família, tinha mil e cem pessoas lá dentro, a gente tá falando de quase quatro mil pessoas. Então, é muita gente, é que não tá, há uma condição de representar todo mundo e tal. Mas pra nós conseguimos realizar isso de uma maneira mais isenta possível, pra que se coloque, sem julgar ninguém, se fulano ou ciclano é culpado, mas se coloque a questão de que é, não pode haver impunidade, isso tem que, a sociedade tem que discutir sobre isso, o julgamento, nesse sentido, ele reflete a necessidade de que a sociedade discuta isso, na medida em que isso pode acontecer de novo, várias vezes, se isso não for discutido. Eu acho que é isso, é pela memória, é pra que não seja esquecido, é pra quem lá atrás, às vezes, era muito novo, agora vai saber tudo que aconteceu. E isso vai ser muito importante, que a sociedade conheça. Eu acho que a série é muito sobre justiça, né? Quando os nossos filhos saíram de casa, nós confiamos no Estado, nós confiamos em Santa Maria. Por que que é necessário e obrigatório todo mundo assistir todo dia, mesma noite? Pra que muitas partes dessa história, especificamente, sejam reveladas e contadas e pra que essas mães e esses pais possam continuar a lutar por justiça. Eu falo sempre que a dor dói mais quando ela é ignorada. Então, a gente precisa mostrar para o país que a omissão coletiva, ela gera barbárie. A gente fala tanto, ah, o Brasil é um país sem memória. Não dá pra ter memória daquilo que não foi construído. Então, o nosso papel e o meu, especificamente, enquanto uma contadora de histórias, é exatamente provocar esse despertar. E mais do que isso, eu acho que essa minissérie tem uma palavra que é fundamental, além do respeito à empatia. E essa minissérie desperta a nossa empatia. Pra que a gente se coloque no lugar daquelas pessoas. E quando a gente é capaz de se colocar no lugar do outro, a gente se modifica. E a gente modifica um país. Aí, eu fiquei emocionada. Ah, você né, Daniel? Eu quero justiça, justiça, justiça! Justiça, 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 justiça!